Falando em exercício, então vamos resolver o exercício que eu havia deixado para vocês na aula de ontem. Então, é um exercício basicamente que envolve a aplicação da lei de Hess, tá legal? Então, aqui nós temos o exercício dizendo o seguinte. Ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como óleum, que é o H2S2O7. Que consiste em ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre. A equação global pode ser representada por. Então, aqui nós temos a representação da equação global e também das etapas envolvidas no processo. Determine a entalpia envolvida na equação global e também o calor envolvido para a produção de 7 kg de H2S2O7, tá legal? Então, basicamente, esse exercício, ele é um exercício que envolve o cálculo de calor de reações, ou seja, o cálculo da entalpia de reações. E como nós temos uma equação global na qual nós desconhecemos a entalpia, tudo bem? Então, nós não conhecemos a entalpia da equação global, mas nós conhecemos a entalpia de reações que são intermediárias, de etapas que levam a essa reação global. Então, nós precisamos trabalhar com essas etapas para conseguir determinar o calor envolvido na equação global. Então, por meio da lei de Hess, nós podemos determinar o calor, a entalpia envolvida numa reação, se nós conhecemos etapas, ok? Reações intermediárias que levam a reação global. Ou seja, independente do caminho utilizado, ok? Para realizar essa reação, a entalpia envolvida vai ser sempre a mesma, tá legal? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro o item A, tá legal? Então, nós temos aqui, determina a entalpia envolvida na equação global. Então, aqui eu estou representando para vocês a equação global e as etapas, as três etapas, tá legal? O que a gente precisa se atentar? Tudo aquilo que está sendo representado na equação global são, basicamente, os reagentes e produtos que nós temos na reação. Nas etapas envolvidas no processo, nós temos intermediários de reação. O que são intermediários? São espécies que são produzidas durante essa reação, mas elas são consumidas, ok? E, ao mesmo tempo que elas são produzidas em algumas etapas, elas são consumidas em outras etapas. Então, algumas espécies, por exemplo, como o SO2 e o SO3, não aparecem na nossa reação global. Portanto, são espécies intermediárias. E isso nós temos que levar em consideração conforme nós formos aplicar a lei de Hess, tá legal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a equação global. Essas etapas aqui são etapas que me levam à equação global. Então, nós precisamos trabalhar as equações que representam as etapas, de modo que, somando essas equações, eu consiga chegar na equação global. E aí, com isso, é possível determinar o calor envolvido, tá legal? Então, o que nós precisamos observar? Em relação à primeira etapa e à equação global, o que nós podemos observar? Que o enxofre, o S8, ele exclusivamente aparece na primeira etapa, ok? O enxofre não aparece nas demais etapas. O oxigênio aparece na etapa 1 e 2, ok? Então, o que nós temos que tomar cuidado aqui? O que exclusivamente faz parte da reação global e da etapa 1? Apenas o enxofre. E aí, eu tenho que me atentar ao quê? Ele está do mesmo lado da reação? Na reação global, ele está do lado dos reagentes e na primeira etapa também. Tem a mesma quantidade? Sim. Então, ele está exatamente nas mesmas condições. Então, o que significa? Que eu vou reproduzir a primeira etapa da maneira como ela está representada. Porque eu tenho a mesma quantidade de S8, de enxofre, e ele está do mesmo lado da reação, tá legal? Em seguida, nós vamos analisar agora a etapa 2. Na etapa 2, nós temos intermediários de reação, ou seja, espécies que não fazem parte da equação global. Os intermediários de reações, eles são gerados e, consequentemente, eles são consumidos durante o caminho dessa reação. Então, por exemplo, na primeira equação, na primeira etapa que está representada aqui, nós temos a produção do dióxido de enxofre, do SO2. Ele é um intermediário de reação. Se ele é um intermediário de reação, significa que ele vai ser totalmente consumido, ok? E em qual reação ele é consumido? Na etapa 2, ok? Então, nessa segunda etapa. E o que acontece? Para que ele seja consumido, a mesma quantidade de SO2 produzida tem que ser consumida. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar multiplicar a etapa 2 por 8. E aí, eu vou fazer essa multiplicação em toda a equação. Então, eu vou ter 8SO2 mais 8 vezes meio, 4, 4 oxigênio, que vai ser igual a 8 trióxidos de enxofre. E a entalpia, agora, ao invés de ser 100 quilojoules, se eu multipliquei a equação por 8, então o calor envolvido também será 8 vezes maior. Portanto, o calor liberado agora vai ser 800 quilojoules. E agora, o que a gente precisa, o que nós precisamos nos atentar? A etapa 3 da reação, tá legal? Na etapa 3 da reação, nós também temos um intermediário, tá legal? Que é o SO3. O SO3, ele é gerado na etapa 2. Portanto, se ele é um intermediário, a mesma quantidade presente na etapa 2 precisa ser consumida na etapa 3. Então, eu preciso multiplicar para ter a mesma quantidade por 8. Além disso, pessoal, vocês poderiam também ter tido um outro raciocínio. Que raciocínio seria esse? Se nós observarmos o produto, o H2S2O7, o produto, ele é exclusivo da terceira etapa e ele aparece na equação global. Portanto, a mesma quantidade desse produto que está aparecendo na equação global também tem que estar na etapa número 3. No mesmo lado da reação, então ambos estão do lado do produto, o que muda é a quantidade. Na equação global eu tenho 8 mols, na terceira etapa eu tenho apenas 1 mol. Então, eu também, por esse caminho, eu também chegaria à mesma conclusão que eu deveria multiplicar a etapa 3 por 8. Então, 8SO3 gasoso, mais 8H2SO4, que vai dar 8H2S2O7 e, consequentemente, a entalpia também foi multiplicada por 8. Então, agora nós temos a liberação de 1040 kJ de energia. Tá legal? O que nós vamos fazer agora? Já trabalhamos todas as reações em função da equação global. Agora, nós temos que somar as três equações com as modificações que fizemos e essa soma tem que nos levar à equação global. Ok? Então, se nós observarmos aqui, o SO2 produzido numa etapa é consumido na outra. Então, eu posso anular. O SO3 também produzido numa etapa é consumido na outra. Então, também posso anular. E o que nos resta? O SO8 mais quantos oxigênios aqui que nós temos? 8 com 4, 12 oxigênios, mais 8 ácido sulfúrico. Tudo isso compõe o nosso produto, o nosso reagente, perdão. Como produto, nós temos 8H2S2O7. Qual é o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação vai ser a somatória dos ΔH das etapas intermediárias. Portanto, menos 2.375 com menos 800 com menos 1.040. Tudo isso totaliza menos 4.215 quilojoules. Então, é um processo bastante exotérmico. Ok? Libere energia. ΔH negativo, uma reação exotérmica. Eu havia até mencionado isso para vocês quando eu passei esse exercício. Existem algumas indústrias que realizam essa reação de produção do ácido sulfúrico não necessariamente com o objetivo de produzir ácido sulfúrico, mas sim com o objetivo do fornecimento de energia que é bastante elevada. E aí o ácido sulfúrico fica como um resíduo, vamos dizer, desse processo, mas um resíduo que tem um valor comercial interessante e por isso ele acaba sendo vendido. Tá legal? Mas existem algumas empresas que fabricam o ácido sulfúrico não com o interesse do ácido sulfúrico, mas com o poder energético dessa reação, que é uma reação que libera bastante calor. Tá legal? Então, aplicamos a lei de Hess. Então, com a lei de Hess, nós podemos ter vários caminhos que chegam a uma reação, ok? E nós conseguimos determinar o calor dessa reação sem medir de forma direta. Não sei se vocês se recordam, eu acho interessante a gente falar isso depois de algumas aulas, mas eu havia mostrado para vocês um calorímetro que era utilizado para medir principalmente o calor de reações de combustão. O calorímetro, ele pode ser um artifício utilizado para medição de calor, mas a lei de Hess também, se eu conhecer o calor de reações intermediárias. Então, se eu conheço o calor liberado por meio de algumas reações que são intermediárias à minha reação principal, eu consigo determinar, ok, o calor da reação principal sem necessariamente precisar realizar uma etapa experimental, ok? É possível determinar por meio dos dados. Então, isso é bastante interessante. E o item B, determine o calor envolvido para a produção de 7 quilos de H2S2O7. Uma vez que nós temos a equação global e o calor envolvido nessa equação global, o que nós sabemos, né? Então, aqui foi determinado a massa de H2S2O7 que participa dessa reação. Então, nós temos 8 mols de H2S2O7. Então, calculando a massa molar dessa espécie, multiplicando por 8, nós vamos ter um valor de 1.424 gramas. O que isso significa, ok? Que para produzir 1.424 gramas de H2S2O7 são liberados 4.215 quilojoules de energia. O que nós queremos saber? Qual é o calor, ok, envolvido quando são produzidos 7 quilos? 7 quilos corresponde a 7.000 gramas de H2S2O7. Então, isso corresponde a X. Resolvendo essa regra de 3, nós vamos ter uma energia liberada correspondente a 20.720 quilojoules, ok? Então, é um processo exotérmico, um processo que libera calor. Tá legal?